Fala galera, bem-vindos ao meu canal, se não é inscrito por favor já vai se inscrevendo aí, não custa nada Se inscreve no monte de canal porcaria aí pra não ver nada, pra nunca mais assistir Se inscreve no meu também aí mano, ajuda nós aí, fortalece meu ego aí E vamos pro vídeo de hoje Então galera, o vídeo de hoje é o seguinte Por que que os carros estão tão caros né, os carros usados Por que subiu tanto o preço, por que esse boom De repente o nego tá pedindo 10 mil, 15 mil acima da tabela, num Corolla, num Honda Fit Meu, o pessoal perdeu o juízo, tá tudo carro lá em cima Por que isso? Cara, é simples mano, a famosa lei da oferta e da procura né Esse negócio da tabela FIP aí, que foi inventada aí por algum governo aí Meio que não funciona É uma base ali, mas Cara, não funciona O que funciona é a lei da oferta e da procura né A tabela FIP vai funcionar pra carro que tem de monte Quando falta alguma coisa no mercado Cara, é igual quando, sei lá mano Faltou arroz no mercado O arroz começou a custar caro, óleo de cozinha, subiu o preço também porque tava produzindo pouco É assim com o carro Aí o que acontece? A gente tá vivendo uma pandemia né As fábricas diminuíram seus turnos, fabricaram menos carros Consequentemente, as pessoas perderam o emprego As pessoas, o custo de vida aumentou A classe social deu uma caidinha As pessoas que ganhavam um certo X, passaram a ganhar Y Cara, caiu o custo, a parada de vida caiu Consequentemente, as pessoas pararam de comprar carro zero quilômetro Uma, as fábricas pararam de fazer, né Porque tem um custo pra se manter a fábrica aberta E eles reduziram esse custo, reduziram o número de carro E a pessoa que precisa de um carro fala o que? Eu não tenho dinheiro pra comprar um carro de 120 mil zero quilômetro Eu vou procurar um de 80 mil usado Isso acontece o que? Todo mundo migrou pra procurar carro usado Quando você vai procurar carro usado Você procura o que? Carro confiável Aí você vai querer o que? É sempre os mesmos carros Você vai procurar Civic, né? Civic ali geração 8, geração 9 Você vai procurar um Jetta, né? Você vai procurar Toyota, Corolla, Honda Fit, Etios Os mesmos carros ali que tinham bom comércio Explodiam Aí, porra, mano Aí o cara chega pra anunciar o carro dele O cara vai lá Vendo Honda Fit 2006 Um carro desse Um carro desse acho que é 17 mil de tabela Aí você coloca lá 17 mil reais O cara anuncia De repente ele recebe 10, 15, 20 ligações Ele fala Opa Espera aí, amigo Então eu não vou pedir 17 mil Eu vou anunciar por 25 mil Aí ele vai ligar uns 5, cara Ele fala Pô, eles ainda estão ligando Vou aumentar pra 27 mil O carro é meu Tá novinho Pronto O cara vai lá Pede por 27 mil Aí, beleza Aí o outro cara Que anuncia por 17 Ele olha Opa O cara tá pedindo 27 mil Mano, o meu tá novinho Eu vou pedir 30 Vai perto de 30 Aí vai fazer o quê? O preço de mercado sobe A média A hora que você entra na OLX Lá No Mercado Livre Na Webmotor Tá lá Todo mundo pedindo 20, 30 Tá no carro Você fala assim Ah, eu pedi também Né? Aí o preço sobe É isso que tá acontecendo Aí aconteceu até com os carros mais velhos Né? Por quê? Porque o cara que comprava carro zero Começou a comprar uns carros ali em 2015 O cara que comprava os carros em 2015 Ele começou a comprar os 2010, né? Isso vai descendo Até o cara que comprava um carro zero aí Comprava um carro de 30 Um cu de 30 mil O cara, pô Primeiro, o cara não vai entrar em prestação O cara não sabe no dia de amanhã Né? Uma hora abre tudo Outra hora fecha A gente não tem O cara fala assim Mano, tô com um carro Não vou financiar Pera aí Tenho 10 conto aqui Tenho 10 mil de limite no banco Aqui Eu vou pegar esses 10 mil parcelado aqui Vou comprar o quê? O cara vai comprar um Corsa Vai comprar um Palio Vai comprar um Uno Aí acontece o quê? Todo mundo começa a procurar Vou procurar um Uno novinho Aí chega a procurar um Uno novinho Carro de 7, 8 pau Também Todo mundo ligando O cara anunciou por 7 mil Ali um Uno novinho dele Noventa e oito Noventa e nove Todo mundo ligando Não, quando você quer Quando você quer Quero ver o carro É meu O cara falou Pera lá Vou pedir 12, 13 mil Aí até os carros velhos Subiram o preço Né, entenderam? É basicamente isso A questão dos carros antigos Que o preço está lá em cima É outra coisa Isso aí é É muito complexo Isso aí Eu não sei nem se eu posso Falar o que eu acho Por que que está tão caro O carro antigo Tá? Mas é outra questão Aí é Você já esquece Do carro antigo Como carro Já virou tipo um É igual O obra de arte Essas coisas aí Que o pessoal Põe o preço que quer Não sei por quê Tá bom galera? E é isso Espero que tenham entendido E Até o próximo vídeo Fique com Deus É nóis